Uma boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui do La Proma nesse momento, é uma satisfação enorme poder rever os amigos e é com muita alegria que eu gostaria de apresentar para vocês de uma forma bem objetiva e clara quais foram alguns resultados do Relatório Mundial de Felicidade, apresentado recentemente desse ano, com base em alguns dados de 2022 e 2023. Eu acabei titulando como Gerações de Felicidade, uma jornada global através do Relatório Mundial de Felicidade de 2024. Esse relatório tem uma perspectiva de publicação anual, mas isso acaba não sendo uma regra para a ONU e para os editores, inclusive no ano de 2014 não teve publicação, e inclusive isso se dá ao fato de uma metodologia massiva e robusta, que inclusive os próprios editores, eles tendem a colocar como objetivo de cada relatório. Nesse slide é apresentada uma cronologia dos objetivos do Relatório Mundial de Felicidade de cada ano e é possível que a gente observe a perspectiva de uma abrangência maior da avaliação da felicidade global, onde ele começou no ano de 2002 a apresentação desse relatório, colocando a felicidade como uma medida de desenvolvimento, depois avaliando perspectivas relacionando a felicidade com aspectos relacionados ao trabalho, ao crescimento pessoal, desenvolvimento sustentável, alguns aspectos também relacionados ao impacto da Covid-19, né, que a gente, que aconteceu durante, no mundo todo, e também, né, esse, e nesse agora do relatório de 2024, ele faz, né, um, uma avaliação da, da avaliação da felicidade relacionado a gerações e as idades das pessoas em diferentes partes do mundo. Então, isso é um avanço que a gente observa da avaliação da felicidade no mundo. Eu vou apresentar de uma forma esse relatório, né, o relatório extenso, né, ele é bem, bem detalhado, tem vários indicadores, mas eu vou apresentar ele conforme, né, inclusive apresentado no próprio relatório, que acaba sendo em cinco capítulos. E o primeiro capítulo, ele é bem, ele é bem objetivo, ele faz já, inclusive, um aparato geral relacionado à felicidade e às gerações, às idades das pessoas. E a gente já tem uma análise, né, significativa, né, que revelam que, conforme, né, diferente de uma perspectiva das pessoas, é citado no próprio relatório, existe uma expectativa das pessoas que, conforme a gente vai vivendo mais, ficando mais velho, né, com mais idade, a felicidade acaba diminuindo, e não foi isso que foi observado com a avaliação da felicidade, né, é avaliado que, na maior parte do mundo, conforme as pessoas vão ficando, né, mais idosas, a felicidade tende a aumentar a partir dos 50 anos. E, lógico que isso difere em partes do mundo e culturas também, isso não é em geral, mas em grande parte da avaliação. também que as faixas etárias da felicidade, entre 18 e 25 anos, eles reportam os menores níveis de felicidade, né, de uma maneira geral, enquanto aquelas pessoas com mais, com 60 anos ou mais, eles reportam os mais altos níveis de felicidade. E um dado curioso, né, que foi apontado, é que os jovens, principalmente da América do Norte, teve uma diminuição muito drástica, significativa, do índice de felicidade deles, né, na Europa Ocidental também, foram os dois lugares que foram evidenciado essa queda de felicidade, mais fortemente na América do Norte e um pouquinho menos, né, exponencial na Europa Ocidental. Que o impacto de tudo isso, né, foi possível observar diante de culturas e forte, diante do impacto cultural que algumas regiões acabam expressando. Tem, inclusive, regiões que têm maiores acessibilidades, mais programas de incentivo a pessoas com mais idades e isso acaba fomentando e melhorando, né, diante do indicador de felicidade dessas pessoas com mais idade. Também, né, é recomendado que as políticas públicas, eles promovam esse engajamento social e comunitário em todas as faixas etárias, principalmente no jovem. É importante que esse jovem, hoje em dia, né, que foi avaliado, ele tem uma perspectiva de redução do nível de felicidade e isso foi observado, principalmente, né, quando esse jovem, ele é considerado, principalmente, como uma geração dos milênios ou geração Y e esse relatório, ele apontou uma queda substancial do índice de felicidade, enquanto os baby boomers, que é a geração das pessoas com mais idade, apresentam um aumento nos seus índices de felicidade. Também tem, o relatório destaca que seja importante colocar em prática o fomento de um suporte intergeracional, que durante essas gerações tenham-se programas de incentivo à melhoria do apoio mútuo, aumentando a resiliência e a felicidade, que a resiliência acaba sendo um dos fatores que afetam diretamente o índice de felicidade. Também é importante observar que nesse capítulo eles apontam que a saúde mental das pessoas é um dos aspectos que mais afeta a felicidade e isso como uma ação de reversão, uma ação de melhoria desse aspecto, que as escolas, universidades, né, sejam colocadas ações para melhoria da felicidade diante desse problema. Então, ao longo da vida, né, da jornada de uma pessoa, principalmente na sua fase educacional, seja fomentado aspectos que acabam melhorando a saúde emocional das pessoas. Já no capítulo dois, é um capítulo muito importante, onde acaba tendo vários aspectos de mensuração diante do índice de felicidade. E alguns índices curiosos, né, é que os três principais países que apresentam o maior índice de felicidade geral acaba sendo a Finlândia, a Dinamarca e a Islândia. E o Brasil está na quadragésima quarta posição, enquanto os três piores países no relatório é Lesoto, Líbano e Afeganistão. Basicamente, o Afeganistão, ele acaba sendo, estando sempre em último aspecto em todos os rankings desse relatório. O Brasil, até no ano passado, ele estava na quadragésima nona posição e esse na quadragésima quarta. Também há uma avaliação de classificação, de ranking, de avaliação do jovem, o jovem aqui considerado inferior a 30 anos. Os três melhores países, né, que os jovens apresentam maiores índices de felicidade são Lituânia, Israel e Sérvia, enquanto o Brasil, ele está na 60ª posição. E os três piores países, Serra Leoa, Líbano e também o Afeganistão. Numa avaliação diante dos idosos, que é igual a 60 anos ou mais, a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega são os melhores países. O Brasil, comparado ao ranking mundial, está na 37ª posição. E os três piores é Líbano, Zâmbia e Afeganistão. O Brasil, se a gente observar aqui, comparado ao Brasil, ele tem uma representatividade de avaliação interna diferente. Quando a gente olha, comparado a essa avaliação mundial, parece que o Brasil tem, aparentemente os idosos são mais felizes, mas não. Avaliando internamente o Brasil, os jovens são mais felizes do que os idosos. Então, diante de tudo isso, dessa avaliação, foi observado que existe um impacto econômico, o impacto econômico, influencia diretamente a felicidade das pessoas. Inclusive, os países com maior PIB per capita, eles tendem a reportar os maiores níveis de satisfação com a vida. E esses países, onde tem essa variação, uma desigualdade da felicidade maior, esses países reportam um índice de felicidade menor. Inclusive, o Brasil, ele está numa posição, foram avaliados 143 países. E quando a gente olha essa alteração da felicidade, onde teve uma menor variação, o Brasil, ele está na posição centésima, décima terceira, no ranking mundial. Também destaca que a economia, ela influencia também, tem um impacto direto na saúde mental das pessoas, principalmente com ações apresentadas como a depressão e ansiedade. São algumas causas que foram observadas diante desse relatório. Que é recomendado que por essas nações, tem um fortalecimento econômico, né? Para que essas pessoas tenham uma menor influência nos seus índices de felicidade. Também que quando esses países observam um impacto econômico bem significativo, as próprias nações implementem programas de apoio em tempos de crise, porque sabendo-se para mitigar todo o impacto à saúde mental da população. E também que existam também incentivos à educação financeira. Isso é algo bem interessante. Sabendo-se que a economia, a saúde financeira de cada pessoa tem uma influência na sua felicidade, observa-se, né? A importância desse fomento à educação financeira, né? Não somente educação financeira em tempos de crise, mas também de uma maneira geral. No capítulo 3, é colocado o estudante, o adolescente, né? Pessoa com menor idade, né? As novas gerações como fatores de avaliação. E há uma estatística alarmante colocando os jovens como tendo um impacto muito significativo, muito significativo, ansiedade e depressão, na maioria dos adolescentes hoje em dia. Isso se dá ao fato, né? De uma pressão acadêmica muito exaustiva e também ao uso das redes sociais. Isso pode ser observado, né? Nesse impacto muito significativo aos baixos índices de felicidade dos jovens hoje em dia. Que a família também tem um impacto significativo e onde a família acaba tendo... A família que ela acaba sendo, né? De uma forma mais cotidiana, mais unida, tem o amparo familiar, o jovem tem um impacto menos significativo a ter baixos índices de felicidade e aumenta o seu nível de satisfação com a vida. Claro que isso também, né? É importante observar que não é um dado que a gente pode generalizar, mas em grande parte das nações que foram avaliadas foi observada essa estatística. É que também é importante colocar, né? Que eles colocam que as políticas públicas, elas estão sempre apoiando, elas podem apoiar o aumento ou o fortalecimento da satisfação com a vida das pessoas, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, na escola, entre os amigos. Também esse suporte familiar e comunitário, né? Como política, eles podem fortalecer esse suporte familiar e isso pode variar, tem uma variação entre regiões e lições e também que eles colocam que as abordagens baseadas em evidências, né? Com pesquisas muito mais robustas e, de fato, pesquisas que mostram regiões menos favoráveis, sejam aplicadas medidas mais drásticas para apoiar algumas ações para reversão, inclusive melhoria dos índices de felicidade. No capítulo 4, eles colocam, é colocado a migração e o bem-estar. E os migrantes têm uma tendência a apresentar menores índices de felicidade do que os não-migrantes. E isso diante dos desafios que eles têm em estar chegando em uma nova nação, em uma nova região. Mas isso é colocado também que medidas de políticas públicas, regionais e locais podem ser benéficas para mitigar e reduzir esses impactos negativos que os migrantes podem ter, né? Também que uma análise comparativa, né? Em diferentes destinos de migração, eles mostraram essas disparidades substanciais a nível de suporte bem-estar oferecidos aos migrantes. Então, esses desafios, eles podem ser diferentes dependendo da região que foi medido. Esses migrantes, eles colocam que uma das ações que podem ser benéficas a reduzir e mitigar esses esforços é apresentando programas de integração comunitária dos migrantes à nova localidade, à sua comunidade, para reduzir esse choque cultural que normalmente eles acabam tendo. Porém, eles observaram também que esses migrantes, eles têm uma... Eles são... Não é o que a gente diria mais cabeça aberta, eles... Quando eles chegam em uma localidade, eles chegam para se sentir bem, se sentir mais queridos pela comunidade. Então, eles estão abertos à mudança. Por mais que seja difícil, né? E acaba tendo esse choque cultural, os migrantes, eles são abertos a essas novas perspectivas e, normalmente, ao longo do tempo, eles... Há uma tendência deles terem índices de felicidade melhores daquilo de quando eles chegaram, né? Nessa parte da migração. E também é colocado que existam programas de implementação de serviços, né? Saúde mental dessas pessoas para redução de níveis substanciais mais baixos diante da felicidade deles. No capítulo 5, é colocado uma... É um capítulo que fala da saúde pública e bem-estar, que a saúde pública, ela impacta diretamente a saúde e a felicidade das pessoas, não só a felicidade e bem-estar, como a satisfação com a vida. Principalmente, é evidenciado que regiões que têm... Em políticas públicas mais bem implementadas, existe uma perspectiva menor de ter o maior número de pessoas com doenças mentais. Quanto à COVID, ele faz uma relação também de alguns dados já coletados em outros relatórios, que foi com base na COVID-19, né? Que a COVID-19, ela impactou significativamente os índices de felicidade, não só o bem-estar mental, quanto também o físico global. E alguns estudos, né? Eles indicam uma necessidade crítica de expansão desses serviços, né? A saúde mental das pessoas, física, principalmente em áreas rurais e comunidades mais marginalizadas. Também em áreas subdesenvolvidas. Como eu disse, essas áreas rurais, é importante que elas tenham citado uma expansão desses serviços. Foi observado que existem muitas áreas rurais, em várias regiões, que existem essas perspectivas, mas ainda não são suficientes para se ter uma melhor satisfação com a vida. Então, para a redução desse fator negativo, que é a saúde mental, é abordado, é sugerido que existe uma expansão dessas perspectivas nas regiões. Que existe também uma necessidade de fortalecer essas políticas de saúde, né? Em todas as perspectivas. Essas que eu disse, em países subdesenvolvidos, áreas rurais e áreas mais marginalizadas, são algumas regiões onde o trabalho tem que ter um maior impacto, tem uma tendência a implementar programas com maior personalização, vamos dizer assim. Essa palavra, inclusive, que é citada no relatório. Mas, diante disso, essa perspectiva, ela acaba sugerindo de uma forma global. E também que haja um investimento em programas de educação e prevenção para promover esses maiores hábitos, para evitar doenças de saúde crônica, mentais, psicológicas, acabando denegrindo maior fisicamente as pessoas. Foi feito também uma análise com a Índia de toda essa avaliação da felicidade, porque a Índia tem a segunda maior população de idosos do mundo, perdendo somente para a China. E é interessante que lá na Índia, revela-se que os idosos indianos, principalmente os homens, eles apresentam maiores índices de felicidade, inclusive, comparado aos jovens, inclusive às mulheres. E, principalmente, isso dá o fato de uma melhor educação, ao status social e à saúde, que impacta diretamente a saúde dessas pessoas. Que a cultura indiana ainda existe uma diferença de gênero significativa, e isso precisa de uma personalização diante de algumas medidas adotadas para a região e para o país. Então, recomenda-se que haja políticas públicas que olhem de uma maneira mais isolada, para pessoas em diferentes gerações, para pessoas com mais idade e para os jovens, inclusive comentando de uma forma mais acentuada para os jovens durante sua vida. Uma estratégia de implementação mais eficaz, focando o bem-estar também nos idosos, com essa abordagem mais personalizada. E uma outra coisa que é interessante é a avaliação, esse último ponto, que é a avaliação do impacto, que seria a avaliação da eficácia dos programas. Então, se a gente observar, basicamente, em todos os capítulos, eu cito que sempre é sugerido pelo relatório, pelos pesquisadores, políticas públicas que incentivem e melhorem a felicidade das pessoas. Mas, no quinto capítulo, ele coloca esse aspecto interessante, que é a avaliação da eficácia do programa. Que não, basicamente, só uma tendência a ter programas, ações que beneficiem universidades, estudantes, comunidades, famílias, a saúde pública, mas, de fato, eles têm uma avaliação de todos esses programas que estão sendo implementados. Se, de fato, essas políticas públicas implementadas estão sendo eficazes. E algumas conclusões do relatório, é que esse relatório, ele tem avanços significativos diante de vários outros que já foram apresentados. É o único relatório, entre todos esses, desde 2012, que faz medidas entre avaliação de pessoas com várias idades e várias gerações, e promove algumas causas, é citado algumas causas diretas na felicidade das pessoas e naquelas gerações que ainda não são consideradas felizes. Que esses dados, eles reforçam essas necessidades de políticas globais e algumas locais para destacar esse papel importante que há o suporte social para uma saúde mais robusta e mais eficaz para todos. E o relatório, ele coloca outros direcionamentos que é importante ter essas avaliações da felicidade de uma forma contínua no mundo e, principalmente, relacionando a felicidade com a idade das pessoas. porque, basicamente, essas gerações existem algumas tendências mais significativas e, muitas vezes, ações mais personalizadas acabam influenciando no bem-estar individual de algumas gerações. Esses são alguns dos principais achados do Relatório Mundial da Felicidade de 2024. Eu agradeço a atenção de todos e fico aberto às sugestões e a perguntas. que tiverem. Obrigado a todos.